O novo One Plus Ace finalmente foi apresentado ao público local com uma nova aposta da companhia no mercado de smartphones intermediários. A começar pelo design, apesar da ficha técnica ser basicamente a mesma do Helm GT Neo 3, temos aqui o smartphone com visual atualizado. A sua tela é AMOLED de 6,7 polegadas que tem resolução Full HD+, taxa de atualização de 120 Hz, HDR10+, e um furo para acomodar a câmera frontal de 16 megapixels. Ele ainda traz um chipset MediaTek Dimensity 8100, sendo que ele trabalha com até 12 GB de RAM e até 512 de armazenamento interno. No conjunto de câmeras traseiras, o One Plus Ace traz um grande destaque no sensor principal de 50 megapixels, enquanto que o ultrawide é de 8, e ainda é uma opção macro com mais de 2 megapixels. Alimentando todo o conjunto, a bateria é de 4.500 mAh que tem suporte para carregamento rápido de até 150 watts, enquanto que o sistema operacional é Android 12 e ele roda sob o ColorOS. Vendido nas cores preto e azul, o One Plus Ace já pode ser encomendado na China e as vendas começam no dia 26 de abril. A versão com 8 GB de RAM e 128 de armazenamento interno custa R$ 1.780, e a versão com 12 GB de RAM e 512 de armazenamento interno custa R$ 1.922. A One Plus Ace ainda não está disponível nas lojas brasileiras. E este foi o vídeo de hoje galera, beleza? Falou! E este foi o vídeo de hoje.